Boa tarde amigos do Viver Bom Retiro Com o término das obras aqui na Floriano Peixoto O trânsito aqui na Engenheiro Rodolfo Ferraz Voltou a ser o que era anteriormente Sentido Nereu, Floriano, Bom Retiro Da mesma forma, a Vidal Ramos Está no sentido Nereu A Odebrecht Ambiental ainda está fazendo alguns serviços complementares Ali na rótula da Vidal Ramos Tem um trânsito ali mais estreitado, né Em meia pista Muito cuidado com o alcissar do bairro Vindo aqui do sentido Floriano Amanhã nós vamos ter novidade em relação a mais uma etapa da obra que deve iniciar Que é a implantação da rede pelo Ribeirão Bom Retiro Nós vamos estar repassando para vocês as informações No momento em que a Odebrecht Ambiental nos informar Nós acabamos de receber um informativo através do Alerta Blue Do aplicativo Alerta Blue Onde eles informam Que o trânsito no sentido João Pessoa Bom Retiro via Morro da Companhia Estará liberado no horário das 20 horas 8 da noite Até as 8 da manhã Nós estamos checando essa informação Até para saber exatamente de que forma isso vai ocorrer E se isso não haverá Não trará algum comprometimento em relação Ao andamento das obras de implantação de esgoto Então logo nós tenhamos essas confirmações Nós estaremos passando para vocês É isso aí Fica mais uma contribuição E até mais